Já teve várias relações Várias decepções em minha vida Mãe, foi preciso te ter, querida Para querer começar uma nova partida Reluzes, és meu brilho A aurora do amanhã melhor Prometo cuidar de ti, minha flor Muita gente duvidou Da minha lealdade a ti Mas hoje eu cá estou pra dizer Casar com o teu Baby, me solta Eu vou te dedicar Do meu amor Amor, amor Ninguém vai separar O que Deus uniu com o seu favor Oh, 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 oh O que Deus uniu com o seu favor Casa comigo, casa comigo, casa Já tive várias relações, várias decepções Em minha vida Mas foi preciso te ver, querida Para querer começar uma nova partir Reluzes és meu brilho, a aurora do amanhã melhor Prometo cuidar de si, minha flor Muita gente duvidou da minha lealdade a ti Por isso cá estou para dizer, casa comigo Vem me saudar, eu vou dedicar o meu amor Amor, ninguém vai separar O que Deus uniu com o seu favor Amor, não, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri